E a política no Brasil? A disfacetez dos nossos líderes é um negócio assustador. O presidente da Câmara de Deputados disse que fez tudo o que devia, sim, reuniu o pessoal para... Ele não transmitiu em nenhum momento uma preocupação organizada, ideológica, filosófica, e sim interesses paroquiais. A política no Brasil, em função talvez até do modelo excessivamente centralizado em Brasília, que, na minha opinião, é a pior coisa que pode existir, tirou a responsabilidade. É muito fácil pedir e dizer para o eleitor, ah, eu não fiz porque não tive crédito, o governo federal não ajudou, o governo estadual. Quer dizer, desde a menor unidade para cima, o pessoal parece bobo alegre, não tem consciência, muitas vezes, de custo e benefício. Então, as questões fundamentais, serviços essenciais, educação, saúde, acabam mal orientadas. E, como sempre, o planejamento familiar, que deveria ser um item formal e forte nos programas de governo. Mas isso aí encontra a barreira da religião, dos preceitos, preconceitos e tradições de irresponsabilidade ou de comportamentos que eram úteis no século XIX e que agora são um problema. Pobre Brasil, pobre do povo brasileiro. Porque é ele que paga a conta.